Fala aí, Corona de Volta! E nesse vídeo, pessoal, eu tô trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Roblox, galera. E hoje vamos jogar um minigame muito fera aqui, então já aproveita nesse momento e clica no gostei, dá aquela voadora no joinha aí, bora pro vídeo. Beleza, pessoal, vamos lá então. Hoje iremos jogar um minigame, mano, muito fera, pessoal. Basicamente, nós temos que derrotar todos os fantasmas, o exército fantasma. Então, nós podemos escolher vários tipos de armas, no caso, aqui, né? Nós já temos a arma padrão, que é a M9, porém, podemos escolher vários outros tipos de arma também, galera. Nossa, tem até o Fidger Spin pra gente tacar nos outros assim, ó. Mas, tudo bem, deixa eu ver aqui alguma arma. Nossa, vai ter... Nossa, tem skate, minigun, es... Ah, peraí, acho... O problema é que eu acho que não vai dar pra escolher agora porque eu cliquei nessa arma, então peraí. Tá, galera, agora sim vai dar pra escolher. Mano, eu vou pegar a shot, galera, ó. Beleza, peguei a shot aqui e vamos lá, mano. Beleza. Eita, caraca, nossa senhora, eu peguei o skate também. Você é louco, mano, peraí. Eita, meu Deus do céu. Tá, bom, nós temos que matar, então, os fantasmas, galera. Ó, esse aqui, ó, esse aqui... Boa! Eita! Ah, ele encostou em mim. Droga, mano, nossa, depois que eu matei ele, a cabeça dele veio rolando e encostou em mim, galera. Deixa eu ver, vamos pegar uma... Vou pegar a MP7, então, galera, boa. Peguei a arma MP7 aqui, vamos entrar aqui. Então, eles não podem encostar em nenhuma parte do meu corpo, entendeu, pessoal? Beleza, vamos lá, mano, ó. Deixa eu pegar a MP7. Eita, eita, caraca. Deixa eu ver. Ah, boa, mano. Vamos lá, ó, ó. Caraca, tem um zumbi aqui, mano. Ô, louco, tem até zumbi, galera. Ó, tem helicóptero. Destruí, caraca. Mano, destruiu o carro. O outro lá embaixo, lá, ó. Beleza. Nossa senhora. Tá, nossa, olha o helicóptero, galera. Vamos lá, a gente pode atirar nos helicópteros também, pra poder destruí-los, né? Então, vamos lá, mano, ó. Deixa eu ver. Vamos descer aqui, então. Beleza. Desci aqui. Nossa, eita, caramba. Meu Deus, caiu um helicóptero. Olha o outro helicóptero lá. Aí, explodi, mano. Que da hora. Beleza, galera. Vamos lá. Ah, não, isso aqui é pessoa, não é fantasma, não. Ó, explodi. Explodi o outro helicóptero. O outro lá, explodi o outro helicóptero. Mano, eu tenho que eliminar todo esse exército. Caraca, olha o gigantão. Vai, gigantão. Aí, derrotei o gigantão. Ó, o carro aqui. Nossa senhora. Até explodiu o carro do cara. Ai, meu Deus. A outra aqui, ó. Boa, galera. Tô derrotando vários deles. Tudo bem, vamos lá. Tem mais um aqui, ó. Tem mais um aqui, mano. Beleza. Mais uma, toma. Ok, velho. Nossa. Cara, agora tem muitos. Nossa, derrotei. Boa. Aí, matei. Matei. Beleza. Caraca, tem milhares, galera. Olha isso aqui. Boa, mano. Menos um. Caraca. O exército de fantasmas é gigantesco, hein, galera. Mas, vamos lá. Nossa. Beleza. Derrotei. Derrotei. Meu Deus do céu. Aqui. Boa, explodi. Ai. Ele atirou em mim. Quase que ele consegue chegar perto de mim, galera. Meu Deus. Olha o carrinho aqui, ó. Explodiu o carrinho dele. Morre. Olha aqui. Mais um. Boa. Ah, lá. Olha onde o safadinho caiu. Aí, derrotei ele, galera. Mano, eu tô muito exterminado. Ó, 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 ó. Beleza. Esse aqui foi. Caraca. Eu tô muito bom, galera. Eu tô... Olha o cara voando aqui, velho. Você é louco. Foi. Foi. Beleza. Mais um aqui. Mano, muito da hora. Eu quero tocar de arma agora, galera. Tipo, eu tô muito... Muito invencível com essa... Olha, essa aqui é a arma normal, ó. Caraca. Nossa, velho. Olha isso. Meu Deus. Vixe. Tá ficando de noite, galera. Beleza. Aí, acertei. Olha o cara voando lá. Beleza. Toma ali. Mano, eu queria saber onde que eu posso ver quantos que eu já tirei. Acho que não dá pra ver, galera. Beleza, ó. Tem um aqui, ó. Ah, não foge, não. Aí, acertei. Boa. Olha lá embaixo. Toma, acertei. Acertei outro. Outro. Caraca. Olha como é que tá isso aqui, mano. Tá uma guerra só. Eita caramba. Olha o carro aqui. Tomou. Tomou. Mais uma. Mano, eu só não posso deixar eles encostarem em mim. Esse é o meu próprio... Ai, ai. Helicóptero. Caraca. Quase que ele chega aqui, velho. Acertei outro, beleza. O outro lá. Hã? Nossa senhora. Tá, eu vou trocar de arma, galera. Tá, pessoal. Agora, eu vou escolher a sniper. Beleza. Acho que foi a sniper que eu peguei. Não sei. Ah, esse cara... Ah, peraí. Deixa eu ver qual foi que eu peguei, galera. Ah! Caramba. Olha só a arma que eu tenho agora, mano. Boladona aqui, galera. Aqui, ó. Ah, 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 ah. Ó, o zumbizinho. Tomou. Tomou. Boa. Derrotei, galera. Derrotei dois. Beleza. Vamos subir aqui. Vamos até no topo lá, mano. Que agora eu só... Eita, caraca. Toma ali. Nossa. Olha o copo aqui. Morra, filho. Caraca. Vai. Puxa. Esse aqui não morre, não, mano. Ou ele... Ah, eu acho que ele é uma pessoa. Ah, ele é uma pessoa. Ele não é um zumbi. Não é um fantasma. Acertei. 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 Boa. Acertei. Acertei. Caraca, eu destruí muito. Mano, tem esses caras dentro que eles ficam voando. Olha só. Eles ficam voando, né? Tipo o Homem de Ferro. Do mal, mano. Acertei lá. Beleza. Caraca. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui voando. Aí. Boa, mano. Olha o outro lá. Nossa. Esse aqui tá vindo na minha direção. E eu consegui derrotar. Acertei. Olha o robô. Caraca. Tem tipo um robôzão do mal, galera. Olha só. Olha lá. Pega o fantasma. Aí. Caraca. Nossa. Acertei muitos, velho. Olha o carrinho aqui, ó. Tu. Ah, boa, velho. Tô muito bom. Nossa. Olha o zumbi. Boa. Acertei. Que isso? Acertei também. Olha o gigante. Caraca. Vocês viram o gigantão, galera. Muito da hora, mano. Beleza. Vamos lá, mano. Nossa. Consegui derrotar muito já, galera. Muito fera. Bom, pessoal. Então, esse aqui foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Caso queiram mais vídeos assim, não esquece de clicar no gostei. Se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. E... Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho